Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, TDU2, Test Drive Limited, mano, 2, é isso mesmo, mano, o pessoal falou muito desse jogo, Maicon, traz no canal, traz no canal e eu tô trazendo ele pra vocês, galera. Quero começar a carreira junto com vocês, quero fazer tudo junto com vocês pra gente ir bem longe. Então bora dar um start aqui, mano, e vambora, ok? Tá falando aqui, beleza? Progressão, beleza? Ok, vambora, mano. Gente, a gente começa numa festa, quem nunca viu esse jogo, eu peço que você fique no jogo, eu peço que você fique no vídeo pra você ver como que o jogo é legal. A gente começa numa festa, né, mano, uma festinha muito top, olha só pra você ver que imagem linda, é da Atari, né, mano, esse jogo. A jogabilidade no Gmx7 ficou muito bacana e compensa muito jogar ele, galera, é isso mesmo, velho, tô muito feliz. Olha lá, a gente começa em Ibiza, São Vicente, às 18h15 e tá rolando um festão. É isso mesmo, mano, tá rolando um festão, um call party, né, mano, uma festa na piscina. Então vamos que vamos, mano, eu acho que a gente vai escolher o nosso personagem, ele está nessa festa, entendeu? Ele está nessa festa e eu quero ver como que vai se sair, mano, como que a gente vai se sair. Ó, já tem, já parou a festa, pelo que eu tô vendo, a gente pode escolher entre esse cara, esta mulher, este outro carinha, esta outra mulher, ó, um japinha e essa japinha também. Eu vou, eu vou no primeiro aqui, né, mano, eu vou com o primeiro, né, mano, que ele não é careca, mas vai, 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 vamos, vamos, vamos que vamos. É o Start Microsoft, mano, é o meu nome, ó, ali tem uma princesa me chamando, pera aí que eu tô indo, minha querida. Ó, gente, com o WSD do mouse, do mouse, do teclado, você anda. Ó, ela tá falando que a festa é uma coisa muito bacana, ó, e tá falando que tem uma surpresa de aniversário pra mim, galera. Ué, se tem surpresa de aniversário pra mim, eu vou lá, né, mano, conferir se a surpresa é boa, se tá na garagem é porque a coisa é boa, né, mano. Olha, mano, não, você tá brincando que eu começo a carreira de Ferrari, tia. Não, você tá falando sério comigo que eu vou começar essa carreira de Ferrari? Nossa, já ganhando uma Ferrari de aniversário, galera, não, mano, já para o que você tá fazendo, já se inscreva, já mete o dedão no like, porque, olha, mano, olha a Ferrari que a gente acabou de ganhar, ô, louco, mano, eu vou, nossa, eu vou acelerar essa bicha, pode deixar, minha querida. Deixa eu ver o que ela tá falando, ela tá falando pra gente fazer um teste nela, mano, ó, tia, mano, já dá pra abrir a porta do carro, mano, bora entrar, deixa eu ver, aperta o Enter. Ela só fala muito, galera, ela só fala muito, mas você não liga muito, não, ó, é, deixa eu ver aqui, ó, já dei uma acelerada nele aqui, mano, vou tá colocando o G27 pra vocês verem, ó, que isso, mano, já dei aquela acelerada zangada, nervosa, vamos ver, mano, vamos ver o que vai dar, hein, ó, já vamos dar aquela acelerada pica, top da galáxia com ele, vamos ver se eu tô bom mesmo pra acelerar ele. Nossa, mano, a gente já ganhou uma Ferrari de brinde, assim, como assim, bem-vindos? Olha, mano, eu tô em Ibiza com uma Ferrari, galera, vamos dar uma certa esticada nela, mano, pra ver se a bicha é isso tudo. Ó, só de primeira ela dá 70, de segunda ela dá 100, ô louco, mano, vambora. Eu não sei se o meu volante tá muito bem configurado, mas vamos lá, mano, vamos tentar aqui. Que isso, mano, que pôr do sol lindo, velho. Esse jogo é muito bonito, velho. Pô, vaidade dele, tá ligado? Eu nunca tinha jogado esse jogo, gente, o pessoal falou aí, test drive, test drive, que eu baixei pra ver e acabei gostando, mano. Eu só não gostei muito dessa câmera, que você vira o carro, né, e vira junto contigo, mas, nossa, mano, a acelerada é bonita. Olha pra você ver, o carro, eita, mano, o carro em si, o carro em si é bem gostoso de dirigir. Ó, eita, mano, eu joguei foi quarta, eu joguei terceira, tô acostumado a andar de dojão, tá ligado? Só vai até terceira, aí você joga logo a terceira com uma vez. Aqui tem até sexta, né, meu irmão? Vamos acelerar, velho, vamos acelerar e já troca o dedão no like aí. Ó, mano, é só pra pegar o carro e acelerar? Como assim, produção? Como assim? Vai, mano, eu já comecei de Ferrari, eita, mano, eu quase voei aqui agora. Já comecei de Ferrari, daquele modelo. É até, eu acho que pra pilotar é bom, mano, com G27. Tipo, sei lá. Eita, mano, que voo, mano. Que voo, eu voei com o bicho. Vou jogar uma quarta aqui pra o bicho voar mais um pouquinho. Eita, mano, ô louco, meu. Uai, a mulher tá falando pra me acordar, mano. Uai, já a mulher batendo no meu... Ah, mano, eu tava era dormindo, rapaz. Eita, mano. Opa, acordei, filha. O que que tá pegando? Eita, mano, eu só sou um frentista, mano, nessa jossa. Eu também achei que eu ia começar de Ferrari, mano. Eu também achei que eu ia começar de uma tentação. Deixa eu ver o que que ela tá falando aqui, mano. A chave do carro é bonita, né, mano? Oi, gente, parece que ela é dona, né? Parece que ela é dona do... Dona ou apresentadora, eu acho, de alguma coisa, tá ligado? Pô, mano, ela tá querendo me oferecer um racha. Só que não é um racha. Parece que é um timelapse, tá ligado? Ela tá atrasada. Ela tá atrasada e tá me perguntando se eu me garanto de chegar lá rápido. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos cair pra dentro. Vamos mostrar pra ela que nós é doido, mano. Nós é favelado, tá ligado? Vambora, mano. Acelerou, partiu, vambora. E ainda mais que eu já peguei a manha da Ferrarizinha dela. Aí que eu vou andar mesmo. Não quero escutar você mais, não. Deixa eu de boa aqui que eu vou pilotar muito ainda. Deixa eu ver. Seta pra um lado, seta pro outro. Ah, entendi, mano. Entendi. Dá até seta, mano, o bagulho. Eita, mano. Já quebrei, foi tudo aqui. A Ferrari custa caro, gente. Vamos que vamos, mano. E eu quero trazer muito essa série pro canal, galera. Então não se esqueça de deixar aquele, dropar aquele dedão daquele like pra eu saber que vocês querem mesmo a série. Que eu vou zerar esse jogo com vocês, mano. Vou zerar esse jogo com vocês. Eita, eu só um pouco, eu só tô sendo um pouco muito ruim de roda. Um pouco sendo muito, né, mano? Tipo assim. Então vamos que vamos. Eu vou pegar a manha. Eu só não gostei dessa câmera, mano. Essa câmera que quando você vira, tá ligado? O cara vira junto. E fica uma parada meio difícil, mano. Eu fico meio sem saber o que eu faço, tá ligado? Porque dá tipo um jogo de visão na gente. Mas vambora. Eita, mano. Eu tô esquecendo de passar a marcha do carro. Eita, mano. Nossa senhora, mano. É, mano. Eu vou ter que melhorar um pouco mais aqui se eu quiser ganhar alguns rashes aqui nesse jogo, velho. Ô, louco. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Falta mais um quilômetro pra levar ela no destino, mano. Vamos aqui. Vamos aqui. Opa. Vou passar pelo contrário aqui mesmo que eu tô de fuga. Eu tô na fuga. Deixa eu jogar a terceira. Deixa eu ver. Ah, o tempo tá bom, mano. Parece que o tempo tá bom até agora. Quem já jogou o jogo pode me passar umas dicas aí nos postes, nos comentários, beleza? Eu não ligo não, mano. Eu gosto mesmo. Se vocês conseguirem arrumar um jeito de me falar como que eu faço pra tirar essa câmera que fica virando junto comigo, vocês me falam, tá? Mas demorou. Vambora. Aê, mano. Chegamos no ponto. Chegamos no ponto. Vamos ver o que que ela quer. Uma na produção, parece que ela tem um canal de TV, um programa de TV. Uma parada assim, é famosa, mano. Ó, o parceiro aí deixou entrar. E o mero mortal. Vamos ver. Cheguei chegando. 3, 2, 1. E ação. Tess, o nome dela é Tess. Tess, o nome dela é Tess. Tess, o nome dela é Tess. É, parece que ela vai fazer algum tipo de evento, mano. Eu não sei se é como se fosse o festival do Forza, mas ela tá conversando alguma coisa do tipo. Ó, ela tá me apresentando a um cara, e eu tô falando, e ela tá falando pra ele conseguir um carro pra mim, tá ligado? Ela falou que eu sou um bom piloto. Então bora ali, let's go. Fechou, follow me. Pediu pra me seguir ele, mano. E a gente vai seguir. Vamos ver onde é que ele vai levar a nós. Será que ele vai levar ele pra nós, pra onde? Pra ficar fofo? Ó, mano, o cara tem uma Ferrari também, mano. Que isso, o pessoal aqui ostenta de Ferrari, mano. Ô, louco. Não, tem em base uma parada dessa, não. Eita, mano, o cara da oficina tá quebrado a perna. É, mano, ele tá falando que tem uns carros ali. Uh, Mustangão, eu já gostei. Uh, Mustangão, eu já gostei, pai. O Mustangão, eu já fiquei doido aqui no Mustangão. Pera aí, mano. Olha bem pra esse Mustang, meu irmão. Ah, né, hein. Nossa, mano. Uh, mano, desce os vidros, olha que doideira. Que viagem, mano. Desce os vidros. Abre a porta, mano. Ô, mano, que louco, velho. Esse jogo é gostoso de jogar, mano. Deixa eu ver se abaixa os vidros aqui também. Que isso, mano. Que isso. Deixa eu ver se tem a opção de dar test drive. Ó, tem, mano, aí, test drive. Tem como dar um test drive na criança antes de comprar, mano. Vamos olhar os outros primeiro, que daqui a pouco eu faço um test drive, mano. Olha só. Nossa, mano, que carro que é esse? São Lotus, mano. Lotus Spirit S3, mano. Esse aqui anda mais, hein, velho. Esse aqui anda mais, ó. Será que tem opção também? Eita, mano. Perdeu outra coisa aqui. Deixa eu ver. Será que tem opção? Tem opção de descer vidro também, meu irmão. Ô, louco, velho. O Lotus anda, faz 200 e quanto? 217, mano. 7 segundos, gera 100. Esse aqui faz gera 100 em 5.7. Esse aqui tem mais aceleração, mano. Ó. 218 km por hora. Ele é bacana, mano. Ele é bacana também. Mas eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou andar no dojão, ó. Vou andar no Mustang aqui. O Mustang parece que é o mais difícil, né? A dificuldade fica com dois volantes lá, ó. Se vocês estão vendo. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um test drive nele aqui. E eu quero que vocês me acompanhem. Se vocês... Eu vou deixar na votação pra vocês qual carro a gente vai pegar, mano. Deixa eu colocar a câmera aqui. Qual carro a gente vai pegar. Vamos ver o ronco. Nossa, mano. Ele... Se a gente quiser começar uma carreira um pouco mais difícil, vai ser ele, tá ligado? Vamos ver ele por fora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. O bicho é indecente, velho. O bicho é indecente demais. E o cara tá comigo, mano. Olha que doideira. O cara tá comigo. Tá bom mesmo? Ó, mano. Eu acho que compensa pegar o Mustang pelo fato da dificuldade. Tá ligado? Mas eu vou deixar a critério de vocês. Quero que vocês me falam qual vai ser o carro, mano. Qual vai ser o carro que nós vamos comprar. Eu vou ficar esperando vocês nesse próximo episódio pra saber qual carro que vai ser. Ó. Ele parece ser bem bacana de visibilidade. Ele deve catar um pneu também? Deixa eu ver. Deixa eu parar ele aqui pra catar um pneu. Deixa eu ver. Cata, viu, mano? Cata um pneu daquele modelo. Eu só não gostei, galera. Eita, mano. Eu só não gostei desse... Eu só não gostei dessa câmera que toda vez que eu viro, ela vira junto comigo, mano. Eu fico bolado com isso. Deixa a câmera focada aqui, que é melhor, tá ligado? Porque aí você fica sem digibilidade, mano. Ó lá pra você ver. Eu viro. A porra da câmera vira junto comigo, mano. Eu só não gostei dessa parada. O restante do jogo é muito bacana. Então, galera. Eu vou ficar aqui dirigindo um pouco mais esse Mustang. Eu quero que vocês me falem qual vai ser o carro que eu vou comprar. Se é o Lotus Spirit, se é o Lancia, né? Se é o Lancia Integrity. Ou esse Mustang aqui que eu tô batendo mais do que tudo. O Mustang, gente, é o mais difícil. Porque ele é tração traseira. E é um muskler americano, né, mano? Então, por ele ser o muskler americano, você tá ligado que o muskler, né? O muskler americano, você tá ligado que o parada fica mais chave, né, mano? Vou ficar aqui por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Colocam a meta aí pra vocês de 500 likes pra gente começar essa série daquele modelo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e falou! Tamo junto!